Ha! Pode sentar se achar um lugar. E aí seus vagabundos, todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Jean e bem-vindos a mais um vídeo de Hearthstone. Bom, ontem os ranks aqui no Hearthstone foram todos resetados, ou seja, todo mundo voltou pro rank 25. Eu vi gente lá comentando, falando, pô, eu já tava lá no rank tal, não sei o que, porque eu vou resetar. E, pessoal, não sei se vocês já sabem, mas agora vai ser sempre assim. Vou jogar contra um druida. Agora vai ser sempre assim. Todo final de mês vai resetar os ranks. Isso aí foi falado, eu acho que no começo do ano, começo de janeiro, eles falaram isso. Então, já fiquem preparados aí que todo final de mês o rank vai resetar. Estou aqui mais uma vez com o meu paladino. Tô dando uma jogada agora de paladino. Opa, já vem meu engenheiro novato. Vamos passar o turno, na próxima rodada já mando meu engenheiro novato. Tô aqui dando uma jogada de paladino que... O meu caçador tava... tava tenso. Até o rank 18... Tava de boa jogar de caçador, mas depois que eu fui pro rank 17... Opa, já vem meu tyron. Começou a ficar difícil, então... Eu vou jogar um pouco de paladino agora pra ver como é que eu me saio. Até porque o paladino, pelo menos esse meu deck, é um deck que eu não preciso tanto da sorte quanto eu preciso do... Da sorte jogando de caçador. Que isso, até carta com o furo dos ventos em um de um? Essa carta eu não gosto dela não, velho. Achei essa carta meio... Meio inútil. Se ela tivesse investida, aí sim. Mas como não tem... Se ela tivesse investida, aí você jogava ela, depois... Buffava ela aí com alguma outra carta. Começa a benção dos seis que eu tô na mão. Aí ficaria bacana. Opa, já vem meu andarilho do sol também. Então, vamos buffar minha engenheira novata. Destruir esse provocar dele. Já que eu não posso fazer nada contra essa outra carta dele. Já que tinha provocar na mesa. Eu não sei, eu... Eu joguei pouco de druida, mas... Se eu me recordo bem, druida não tem carta que bufa... Assim não. Tipo, tem o paladino. O paladino tem umas cartas boladas, velho. Que bufa. Igual essa benção dos seis. Ela concede quatro, barra quatro. Opa, meu Ragnaros. Defensora. Que isso, velho? O que você fez? Ah... Ele jogou um lacayo que destrói... Um lacayo meu e faz eu comprar duas cartas. Então, vamos fazer o seguinte. Será que eu tô com minha arma? Vou mandar minha arma. Destruir essa fúria dos ventos dele. Eu não sei. Se ele bufar essa carta fica ruim. E destruir esse Murlock dele também. Como eu falo... O controle da mesa é muito mais importante do que dar dano no inimigo. Às vezes é melhor você tomar uns dois, três de dano aí de algum lacayo dele. Mas conseguir destruir ele. Porque senão, se ele consegue fazer algum buff louco aí... A outra é que começa a ficar tenso pro seu lado. O que fazer? Sua magia não faltará você. Uai, cara. Essa carta vai fazer a falta, viu? Já vamos destruir essa carta, então. Vamos ao meu martelo da ira. Dá três de dano. Comprou uma carta. Opa, já me minha consagração. Mais quatro de dano na cara. Bom, a próxima rodada eu vou estar com seis de mana. Então, na próxima rodada eu acho que já posso mandar meu andarilho do sol. Sim, vou mandar meu andarilho do sol aqui. Eu não vou conseguir destruir esse provocar dele, não. Pelo menos não agora. Então, eu já mando meu andarilho do sol. Na sétima rodada eu mando meu... Deixa eu ver aqui. Na sétima rodada eu acho que eu dou uma buffada nesse... Opa, o que é isso? Ah, você burro. Eu estou escolhendo a carta errada. Andarilho do sol. Esse Tyron é pra oitava rodada. Ou quando eu precisar dele, né? Então, vamos ver. Sétima o que eu vou poder fazer. Demandar meu golem. Não. Ah, pronto. Ele vai conseguir destruir meu provocar. Agora ele usou o poder heróico. Tira o meu escudo divino e usa o provocar dele pra destruir o meu. E o dele ainda vai ficar na mesa. Ah, não. Ah lá, vai atacar... Hã? Tá tirando meia, cara? Ele podia ter destruído meu provocar, velho. Cara louco. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar ele com um de ataque. Usar minha bênção dos reis no meu... Não, calma aí. Eu acho que eu não preciso da minha bênção dos seis. Eu acho que eu vou... Usar meu golem. Que é essa bênção dos seis eu vou usar na próxima rodada. Que aí se ele conseguir destruir esse meu lacan, eu não gastei minha bênção dos seis em vão. Aí na próxima rodada, se deixar meu provocar na mesa... Não só provocar, qualquer card que você deixar na mesa já tá bom. Provocar seria melhor, que aí daria mais trabalho pra ele. Mas se não der pra usar no provocar, não tem problema, não. Congelar no personagem. Ah, congelou o personagem, vagabundo. Então, vamos ver. Então, vamos mandar o Ragnaros. Já que ele congelou... Vamos mandar o Ragnaros. Agora... Eu posso destruir essa carta ou ir direto na cara dele. Só que se eu for na cara dele, tem chance do meu... Não. Tem chance do meu Ragnaros não acertar esse lacanio dele e ele conseguir destruir meu provocar depois. Então, já vamos destruir essa carta dele agora. E garantir oito de dano nele. Vamos ver o que ele vai fazer. Destruindo lá. De novo essa carta, vagabundo? É, pelo menos eu compro duas cartas, não é tão ruim assim. A Clériga e a Engenheira Novata. Minha história oito de vida. Bom, então agora sim eu uso minha bênção dos reis. Não tenho nenhuma carta. Então, a chance dele conseguir destruir esse meu provocar na próxima rodada vai ser difícil. Opa, protetor argentino também. Então, a gente vai conseguir... Escudo Divino e usar minha bênção dos seis também. Sobra três de mana e ainda posso usar minha Clériga. Vamos usar a Clériga também então. Vai lá, nove de dano na cara agora, cara. Que pé treme. Viu, cara? Você não destruiu esse provocar no começo lá, na hora que você podia? Olha o que ele virou agora. Saúde de vida de tudo. Cadê a Herói? Cadê a Herói? Cadê a Herói? Acabou a passar o turno. Tô falando, velho. Essa carta é tirando meia. Agora ele vai lá e ataca a minha carta. GG. Investida. Quase dois de dano. Vamos lá. Três. Nove. Mais quatro. Boom. GG. Que isso. Aí sim. Vamos ganhar aqui a minha primeira estrela depois desse reset do Sanky's aí. Aí sim. Ó a casa pro leve 21. Tô gostando de ver. Bom pessoal, então esse aqui foi o vídeo de hoje. Não se esqueça aí de deixar o seu joinha. O seu favorito também. Compartilha lá no seu Facebook. Vai lá, dá um... Custa nem cinco segundos. Só você chegar lá e dar um compartilhar bem rapidinho. E é isso aí pessoal. Muito obrigado a todos. E até a próxima.